Fala pessoal, tudo bem? Minhas amigas costureiras, sejam bem-vindas a essa live onde hoje eu vou te ensinar a fazer um super vestido longo com a manga bufante atendendo aos pedidos de vocês aí do outro lado. Durante a semana nós fomos lá no Instagram, fizemos toda a construção do modelo que já está aqui comigo na minha mão e aí você decidiu junto comigo tanto a construção do modelo como também o tecido que eu vou utilizar que é esse tecido de viscose aqui, uma estampa lindíssima e eu vou abrir para que você veja essa estampa muito linda com a fauna brasileira muito bacana aqui, escolhi essa estampa com o tucano porque eu achei muito bacana e vai ficar um vestido lindíssimo um vestido muito versátil para que você possa utilizá-lo em diversos momentos e ocasiões diferentes. A pedida do vestido com a manga longa, com a manga bufante foi o auge, muita gente interagindo junto comigo lá no Instagram, pelas redes sociais, dentro dos nossos grupos no WhatsApp também aqui pelo canal no YouTube principalmente lembrando para você que logo lá atrás tem outras duas lives acontecendo também que nós já gravamos, disponibilizamos dois super modelos de vestido e hoje nós estamos indo para a nossa terceira live e aqui ó, dentro desse processo atendendo a vocês aí do outro lado principalmente para que a gente possa abordar um pouco mais sobre esse assunto que é a moda evangélica muita gente me pedindo por aqui no YouTube muita gente me pedindo também lá no Instagram para que a gente pudesse abordar esse assunto e principalmente facilitar o processo do corte e da costura desses vestidos e entendendo que o vestido é uma peça muito bacana e é uma peça clichê para que toda costureira consiga montar suas peças com muito êxito a live de hoje eu vou te ensinar dentro do passo a passo todo o processo vou te explicar sobre o tecido sobre criar a modelagem e hoje eu já vou iniciar logo de cara falando aqui com vocês uma super novidade hoje nós vamos construir toda a parte da modelagem com isso aqui folha de ofício por quê? porque eu sei que aí na sua casa você tem folha de ofício e você vai seguir todo o passo a passo junto comigo e criar o seu molde, tá? a live de hoje está incrível o método que eu vou te ensinar é muito fácil a linguagem é muito fácil e assim você vai entender junto comigo todo esse processo para você que está chegando aqui seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda é uma alegria ter você nesse canal aqui dentro dessa plataforma aqui no YouTube principalmente te ensinando a costurar de uma maneira mais leve mais simples mais descomplicada porque costurar faz bem para a nossa alma e também muito bem para o nosso bolso para você que está aqui no YouTube seja muito bem-vindo essa semana foram mais de 10 mil costureiras chegando por aqui isso é muito bacana dividir essa alegria com vocês para o pessoal que está aqui no Instagram também sejam muito bem-vindos e bem-vindas hoje a live vai estar incrível a gente vai deixar tudo explicadinho passo a passo do nosso canal no YouTube dá só uma olhada na estampa que a gente trouxe para a mesa hoje para a gente construir esse vestido e o vestido foi ir atendendo aos pedidos de vocês aí do outro lado então fala para mim você que está aqui na live se você já é costureira se você está iniciando na costura se você tem vontade de iniciar na costura está procurando um método mais fácil de aprender presta bem atenção que talvez você não saiba eu também tenho um super curso online onde eu te ensino a costurar utilizando toda essa linguagem toda essa didática de um passo a passo muito fácil o nome do meu curso se chama Descomplicando a Costura onde eu te ensino a criar os seus próprios moldes onde eu te ensino a criar as suas peças de roupa principalmente gente presta bem atenção são mais de 500 aulas disponíveis eu te ensino sobre aviamento sobre maquinário eu te ensino sobre o processo de criar sua grade de moldes e dentro do método Descomplicando a Costura eu te ensino a fazer bermuda calça saia vestido camisola baby doll jardineira gente muita coisa bacana dentro desse curso e presta bem atenção tá pra você que está chegando e ainda não conhece nesse link ali embaixo você vai falar com o pessoal do suporte e eles vão te passar todas as informações então pra você que está chegando prepara aí a tua mesa prepara o teu celular prepara a tua televisão espelha na televisão para que você consiga entender ainda mais todo o processo que eu vou te explicar porque a live hoje vai ser diferente de todas porque os nossos moldes nós vamos fazer aqui ó com folhas de ofício e aí eu quero que você preste bastante atenção e entenda que todo o processo de costurar pode ser muito fácil desde que você compreenda e entenda todo o método que eu estou aqui prontinho para te ensinar então todo mundo que está chegando aqui comenta na live professor estou chegando faz um vestido super lindo ensina pra gente como que vai ficar o vestido deixa eu trazer só aqui ó pra você entender o tecido que a gente vai utilizar hoje no processo da construção dá só uma olhada no tipo do tecido e o caimento que vai ficar essa viscose aqui gente ó dá só uma olhada que tecido lindo que a gente vai utilizar hoje pra fazer a construção desse super vestido tá então quanto que de tecido eu estou usando aqui tecido hoje que eu vou utilizar é uma viscose então eu sugiro pra você viscose viscolinho você pode utilizar malha em fio torcido você pode utilizar algumas outras malhas também pra que você consiga atender todo esse processo e aí quanto metro professor o senhor tem na mesa quatro metros de tecido são o ideal tá é a quantidade ideal que eu vou te ensinar porque eu quero te ensinar a fazer um corte super super fluido e aí utilizando três metros de tecido essa será a nossa metragem para saia para mais um metro a gente construir toda a parte da blusa e também da manga então eu quero que você fique bem atenta e aí não deixa de deixar um like de comentar de interagir por aqui nessa live porque hoje eu estou muito animado para ensinar você a fazer um super vestido tá gente então muita gente chegando aqui pelo canal para você que é novo para você que é nova sejam todos bem vindos bem vindas é muito bacana está dividindo todo esse conhecimento e principalmente te ensinando a costurar com muita segurança e com muita certeza todo esse processo de educação e construção dentro do nosso canal aqui no youtube é para fortalecer você como costureira e principalmente como mulher empreendedora como homem empreendedor tá então cola comigo fica bem ligadinho porque em questão de instantes nós vamos começar a fazer a nossa modelagem tá e aí você vai precisar de folhas de ofício que eu tenho aqui na mão piloto tá fita métrica eu já vou começar a apresentar todo o material que a gente vai usar folha de ofício fita métrica piloto durex que eu já tenho aqui um rolinho de durex e obviamente a sua tesoura que você precisa ter ela em mão a sua tesoura de estimação tá e aí gente o modelo será esse super vestido aqui tá bom e assim já vou pedir para que todo mundo consiga se preparar o pessoal aqui da mídia logo aqui atrás das câmeras para que todo mundo consiga fazer o enquadramento perfeitinho porque eu não quero que você perca nada desse conteúdo que eu estou aqui propondo e te ensinando hoje é uma super oportunidade para você que é costureira aprender a fazer um vestido novo e para você que está iniciando costurar com muita segurança tá então prepara tua máquina prepara o tecido fica atenta envia essa live para quem você conhece que é costureira também e que está aprendendo que está também desenvolvendo e obviamente a gente que costura todo dia aprende algo novo tá como você hoje vai aprender a fazer modelagem utilizando folhas de ofício por que isso professor porque dentro do meu método descomplicando a costura você também recebe em pdf todos os nossos moldes e aí você consegue seguir a lógica e montar cada um deles como eu te explico bem direitinho passo a passo então isso é muito bacana dividir esse conteúdo com você aí também já imaginou você receber na sua casa os moldes em pdf imprimir montar e fazer com muito êxito e muita segurança o corte das suas peças perdendo aquele medo de cortar o tecido então isso é muito bacana dividir esse conhecimento com vocês aí do outro lado e assim a gente vai preparar nossa mesa folha de ofício vou só lembrar o material folha de ofício fita métrica aqui ó fita durex piloto tesoura aqui está o modelo tá que a gente vai fazê-lo nessa noite eu vou até colocá-lo aqui no manequim pra que a gente consiga você consiga entender todo o processo e eu consiga te dar também alguns notes e algumas dicas tá então vou colocar aqui ó o nosso modelo pra que você consiga entender o passo a passo e assim nós já vamos partir para toda a organização aqui na mesa e assim começar a construir a nossa modelagem professor essa metodologia de costurar e construir todo esse processo desses moldes utilizando folha de ofício é pra facilitar você aí que está tão distante às vezes na sua cidade não ter o material adequado pra que você consiga empreender e consiga montar o seu grado de molde folha de ofício foi a saída que eu encontrei pra facilitar a sua vida aí do outro lado então vou só esperar um ok do pessoal da mídia pra que a gente já comece a fazer a construção do molde tudo certo Bruno tudo certo Lucas então vamos lá a gente vai aqui ó esse espaço será um espaço delimitado vê aqui ó se está tudo certinho pra que as meninas em casa consigam aprender tudo certinho então vamos começar a construir o molde folha número 1 folha número 2 e aqui ó folha número 3 professor que tamanho é o vestido que o senhor vai fazer vou fazer um vestido muito bacana num tamanho GG tá que vai vestir desde o tamanho 44 até o tamanho 48 então eu tenho aqui ó uma folha duas três folhas de ofício e aí você vai pegar a fita métrica a fita durex no caso perdão e aqui você vai fazer todo esse processo gente ó você vai unir folha a folha como eu estou fazendo aqui ó de maneira bem simples porque com essa folha de ofício você vai conseguir fazer toda a grade de molde você vai conseguir construir ó prendi três folhinhas uma na outra e agora vou prender mais três folhas e o molde do vestido de hoje é super básico porque vou te ensinar que com essa modelagem você vai conseguir ser bem prática porque com um único molde eu vou te ensinar a cortar a parte da frente a parte de trás vou te ensinar a fazer a manga e aí vou apresentar toda essa praticidade para você desenvolver ainda mais a sua costura tá então juntei três folhas aqui eu vou juntar mais três de maneira bem simples aqui ó com uma fita durex após juntar as seis folhinhas aqui vê que bacana você vai unir essas três folhas aqui de baixo perdão com as três folhas ali de cima tá então vamos lá marcado aqui marcado lá embaixo você vai unir as seis folhas desse jeito e também aqui do outro jeito uma água para a gente hidratar e ficar saudável tudo certinho e aqui ó unindo de ponta a ponta agora você vai fazer essa situação aqui ó você vai unir todas essas folhinhas de um lado e de outro você pode deixar bem juntinho assim não tem problema corta traz a mesa e agora você vai soltar ele aqui ó você vai colocar o lado que tá a fita para baixo a partir de agora você junto comigo vai construir o molde tá gente e aí eu vou te passar muita dica porque com a folha de ofício vai facilitar muito a sua vida primeiro passo que é que você vai fazer você vai pegar as seis folhas e a folhinha do meio você vai dividir aqui ó você vai fazer uma dobra aqui no meio tá vê que bacana essa dica a folha do meio simplesmente você vai trazer aqui ó para a lateral igual ao meio da folha de ponta a ponta vê que bacana e a partir desse ponto nós vamos começar a construir a nossa modelagem nós temos aqui seis folhas de ofício uma duas três quatro cinco seis e agora dobrei ao meio então obviamente eu tenho uma folha aqui no meio dobrada e aí vamos começar a fazer a construção da nossa modelagem que é a parte de cima do vestido tá bom essa parte aqui ó então vamos lá para o pessoal que está no youtube para ficar bem fácil a explicação eu vou colocar aqui ó o modelo ao lado assim fica legal fica bem quadrado e aí nós vamos construir toda essa parte do corpo aqui ó para o tamanho 44 ao 48 primeira dica marca aqui ó na quina da folha para baixo três dedinhos faz essa marcação de três dedinhos aqui para baixo bem certinho dentro desse processo aqui marca três dedinhos tá bom gente e aí você vai fazer o seguinte marcou os três dedinhos só testar aqui para deixar isso beleza três dedinhos aqui já que a gente marcou com a fita métrica você vai medir aqui ó seis centímetros tá seis centímetros ou três dedinhos essa marcação a partir daqui você vai marcar aqui em cima ó quatro dedinhos faz um pontinho e faz também essa marcação aqui ó ou com a fita métrica você vai medir dez centímetros tá aqui em cima feito agora faz pontinho 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 até aqui em cima liga de um ponto a outro após ligar corta já esse material ó já corta aqui vê que bacana e essa parte aqui será o ombro da minha peça ou seja eu vou marcar lá em cima 14 centímetros eu vou marcar aqui ó 14 faço um risquinho aqui ó na parte de cima e aqui eu também faço um risco para a parte de baixo a partir desse momento a gente vai fazer a cava da nossa peça professor a cava essa parte aqui ó pra ficar bem definida você vai marcar junto comigo com a fita para baixo você vai marcar aqui descendo olha que bacana 23 centímetros desce aqui 23 centímetros tomar mais um pouco de água certinho e aqui gente ó 23 centímetros você vai marcar aqui ó para a parte de fora 5 ou 6 centímetros vamos marcar 6 porque daí ó é 3 dedinhos tá marca os 3 dedinhos aqui faz um pontinho e aqui gente todo o trabalho marca 3 dedinhos subindo ó marquei 3 dedinhos para frente e 3 dedinhos subindo aqui vou te dar uma dica você vai fazer aqui ó um pontinho um pontinho um pontinho e fazer aqui ó essa ladeirinha aqui subindo gente ó e aqui vai ser a cava do nosso vestido para o tamanho do corpo da blusa você vai medir junto comigo aqui ó 44 ou 42 vai depender aí do tamanho que você queira deixar como eu quero fazer um tamanho do 44 até o 48 quero fazer um vestido bem bacana então eu vou marcar aqui ó 44 centímetros e aqui eu já faço essa marcação e com a tesoura eu já vou cortar aqui gente ó bem fácil vou cortar também a cava vê que interessante que vai ficar a construção desse da grade dessa modelagem vai ficar bem fácil assim e aqui ó nessa parte que nós temos tendo como medida as três folhas de ofício eu vou marcar aqui três dedinhos faço um pontinho e aqui eu vou ó subindo 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 em direção aqui a cava ou seja vou fazer esse corte aqui professor três dedinhos vai dar quanto? vai dar seis centímetros a partir de agora eu vou cortar aqui gente ó aqui já vai estar feita a minha modelagem deixa eu só abrir aqui para você entender como que vai ficar fácil a construção dessa grade aqui ó olha que bacana então aqui a minha grade já vai estar pronta a partir disso a gente vai agora construir a manga e a manga vai ser muito fácil também todo o processo de construção tá? então vou tirar aqui toda a padronagem tudo certinho trazer de volta para cá e aí ó só para a gente finalizar na parte do ombro aqui em cima marca um dedinho vai ficar bem fácil aqui ó na parte do ombro aqui em cima marca um dedinho e faz esse caminho aqui ó essa trilha ou com a ponta da tesoura você faz essa marcação aqui ó e aí você corta mais ou menos a pontinha da tesoura olha que bacana essa dica aqui ó você corta a navalha da própria tesoura ou seja isso aqui é a queda do ombro tá gente? para fazer o decote marca três dedinhos para baixo faz os pontilhados aqui ó até o ombro e aqui será a nossa parte da frente a cava tá? então aqui vai ficar bem fácil só para você entender o desenho do nosso vestido tá aqui com um único molde a gente consegue fazer a parte da frente e também a parte das costas tá? voltando para cá todo esse método é para facilitar a sua vida para que você entenda que fazer o processo da construção da modelagem pode ser algo muito fácil muito simples utilizando recursos comuns como folha de ofício aqui ó para seguir a padronagem o que é que a gente vai fazer? vou emendar mais duas folhinhas tá? duas folhinhas aqui vai ser o bastante vou colocar a folha número um e aqui uma folha de número dois com essas duas folhas de ofício eu vou fazer o tamanho da manga tá? vou fazer já a construção do molde da manga vou unir com a fita durex aqui de uma ponta a outra e aí você vai aprendendo junto comigo gente para você que está aqui nessa live para você que está assistindo pega todo esse material envia para tua amiga que é costureira faz o teu comentário deixa o like tá? para que outras pessoas possam aprender e a plataforma consiga entregar ainda mais todo esse conteúdo tá? passar esse conteúdo para você é muito bacana porque eu estou te ensinando a costurar de uma maneira mais fácil ok gente? recadinho dado vou voltar aqui ó bora construir a manga e assim vai ser muito simples professor porque a folha de ofício que vai facilitar para você ir do outro lado simplesmente você vai aqui ó juntar a cava olha que bacana onde está a parte de baixo e onde está aqui a parte de cima todo o trabalho que você terá é esse aqui ó de decalcar a cava do seu da sua manga a cava da manga do vestido corta e assim fica muito fácil e muito simples para você entender todo o processo tá? essa parte aqui nós vamos deixar na própria largura da folha de ofício que tem sabe quanto? bora lá medir a folhinha de ofício aqui ó a gente tem 30 centímetros é o bastante para que a gente possa fazer essa graduação voltando para cá vou colocar de volta aqui o meu vestido vou posicionar o meu molde tudo certinho aqui na ponta e aí já vou te ensinar a fazer o corte da saia tá? que será por onde nós vamos dar início ao processo de confecção trazendo para cá vamos mostrar para quem entrar em casa a gente está aqui ó temos aqui o tecido quantos metros professor? vamos medir junto comigo aqui ó eu tenho um metro dois metros três metros de tecido e aqui eu tenho quatro metros de tecido quatro metros com a fita métrica eu vou isolar logo aqui para mim vou separar um metro de tecido já vou cortá-lo aqui e deixar separado separar um metro desse tecido que é o que a gente vai utilizar para fazer a confecção da blusa e aqui eu tenho três metros e aí eu quero que o pessoal da câmera posicione muito bem porque eu vou ensinar fazer aquele corte que todo mundo quer aprender que é o corte godê da saia longa esse corte aqui gente é fundamental para você dar um salto aí como costureira e entender que é a partir dessa aula que eu vou te passar agora vai facilitar muito o teu processo eu tenho aqui três metros de tecido um metro dois três eu vou simplesmente pegar de auréola a auréola dobrá-lo aqui e a gente vai dobrar ao meio deixa eu achar aqui a gente vai fazer um quadrado olha como é bacana aqui tá e aí a câmera enquadra bem consegue mostrar bem para o pessoal com esse meu dedinho aqui de cima eu vou unir com aquela pontinha lá embaixo aqui ó vou unir com aquela pontinha essa mão vai lá embaixo busca e aqui eu vou ter um triângulo assim gente ó a partir de agora essa minha mão aqui vai descer lá embaixo isso e aqui nós vamos fazer o corte da saia gente onde está todo esse processo aqui ó onde está a medida do tecido você vai fazer um corte aqui ó fazendo esse movimento deixando meio bem redondinho aqui ó vou pegar com a tesoura e vou vir aqui ó fazendo esse corte olha que bacana arredondando separar a parte que me foi dada e aqui na parte de cima para você entender nessa parte aqui quanto que eu corto professor para chegar no modelo do 44 você vai cortar aqui descendo junto comigo ó 30 centímetros ou você vai cortar um palmo e três dedos bem simples assim a partir disso deixa eu só te mostrar que esse corte vai dar vida a essa super saia aqui ó olha que bacana esse corte vai dar vida a essa super saia muito massa essa super saia longa e aí você todo o trabalho que vai precisar é só fechar e unir gente ó aqui eu já tenho quase que o processo da construção do meu vestido tudo certinho deixa eu levantar aqui para você ver aí do outro lado isso aqui é o corte da saia Godet gente ó muito tecido e muita fluidez tá então deixa eu baixar aqui para a gente fazer o enquadramento aqui eu tenho uma saia já na mesa e agora com a sobra que ficou da parte de baixo o que é que a gente vai fazer vamos cortar a manga tá e aí gente ó o molde da manga tá aqui todo o trabalho que eu vou fazer é enquadrar aqui embaixo agora e aqui a gente vai cortar simplesmente seguindo a forma e a modelagem aqui ó cortar de uma ponta a outra aqui já fiz o corte da manga tá toda a sobra eu guardo para aproveitar em outras costuras tá bom gente fiz um pique aqui em cima que é para marcar o meio da manga do meu vestido já vou até deixar dobradinho aqui ó bem massa e agora com o molde nós vamos cortar a blusa então vou pegar aqui ó vou dobrar o meu tecido em dois do jeitinho aqui como você já tem tanto costume de fazer e agora eu vou dobrar em quatro tá dobrei dois e agora vou dobrar também em quatro ou para ficar mais fácil ainda para você olha que bacana pode dobrar em dois pega o molde posiciona ele aqui ó e aí a partir disso aqui deixa eu ainda conversar mais com você aí do outro lado a partir desse movimento toda essa aula se você está achando simples e fácil dentro do meu método descomplicando a costura lá dentro do curso quem é aluna sabe disso a gente consegue explicar o passo a passo de maneira muito detalhada para que você consiga produzir as suas peças assim ó de maneira mais simples e de maneira muito clara o processo de ensino ele é muito descomplicado então nós já temos muita gente que já aprendeu dentro do nosso método com essa linguagem fácil que eu te explico descomplicada então muitas alunas saíram do zero estão produzindo as suas roupas tá então para você que está acompanhando aqui essa série de lives é para que a gente possa abordar ainda mais esses vestidos e a moda evangélica que é uma pedida para atender você do outro lado então se você está gostando dessa live desse conteúdo digita para mim aqui no youtube estou amando professor dá mais dicas aí para a gente se você pedir mais dicas eu mando mais dicas aqui para você tá bora seguir o corte então eu vou seguir aqui ó simplesmente isso de um lado a outro olha que bacana aqui eu já sigo o corte da minha peça e uma dica muito legal que você sabe é que quando a gente tem os moldes e a gente tem toda a a explicação de maneira clara a gente consegue cortar o tecido sem medo algum que é essa situação que eu estou te mostrando agora com essa naturalidade fazendo todo esse corte e mostrando aqui gente que é possível para você que está acompanhando tá para quem é novo que está chegando aqui no canal e está aprendendo muito a costurar e realizar seus sonhos presta bem atenção nós temos um super curso e dentro do nosso curso que é o Descomplicando a Costura eu te ensino a costurar muitas outras peças utilizando essa metodologia aqui ó vou fazer o recorte aqui gente bem facinho e aqui ó se você entender com um único molde eu cortei a parte da frente e a parte das costas com um molde só tá sabe aquela dica dos três dedinhos como é que a gente faz aqui ó eu vou dobrar uma peça dessa igualar ao que estava então aqui gente ó se eu marquei três dedinhos e fiz esse desenho do molde aqui eu marco três dedinhos e faço o mesmo desenho até o ombro ou seja vou cortá-lo aqui até a parte do ombro que é equivalente ao mesmo corte da minha modelagem olha que bacana essa dica aqui ó muito massa para que você entenda que costurar é algo muito fácil tá então um vestido cortado só para a gente conferir aqui eu tenho a parte das costas olha que bacana aqui eu tenho a parte da frente massa olha que lindo que vai ficar vou montar na mesa que eu sei que pessoal aí vai aprender ainda mais fácil desse jeito olha montei aqui ó a parte da frente pegar aqui ó as mangas que estão aqui uma de um lado e uma de outro e a manga vai ficar muito bacana porque eu quero uma manga mais bufante aqui em cima bem legal e aqui eu tenho a saia tá gente aqui está a saia sobre a mesa eu já tenho aqui todo o processo de construção do meu vestido vou deixar bem fácil separar uma manga da outra aqui para você entender tá aqui uma manga vou levar lá do outro lado tá lá a outra manga bem certinho e essa live é uma aula muito dedicada é uma aula muito especial para que você principalmente você que estava me pedindo muito essa pedida da moda evangélica você consiga entender que seguindo o passo a passo que eu estou te mostrando aqui você vai conseguir produzir na sua casa enviar para sua amiga enviar para a pessoa que costura junto com você para aquela pessoa que você conhece tá que é costureira e que quer melhorar muito no seu conhecimento então aqui nós temos as mangas temos aqui ó toda a saia que ficou lindíssimo o corte da saia então eu vou deixar prontinho aqui do lado e aí já vou posicionar a máquina porque utilizando a minha máquina e eu quero falar muito dela a partir de agora eu vou mostrar para você qual maquinário que a gente vai utilizar gente vamos fazer a confecção utilizando máquina doméstica porque eu sei que você tem dessa máquina em casa e é muito muito mais muito mais fácil você adquirir a sua primeira máquina sendo uma máquina doméstica todo o curso Descomplicando a Costura todo o meu curso é gravado com essa máquina aqui e eu te ensino que com essa máquina você pode produzir calça blusa saia short jardineira camisola baby doll pijama tudo isso seguindo passo a passo dentro do curso dentro do método Descomplicando a Costura você vai entender que são mais de 500 aulas eu te ensino a fazer as modelagens eu te ensino sobre maquinário eu te levo junto comigo lá na loja de aviamento que as aulas são muito bacanas então eu faço essa realidade para que você entenda todo esse passo a passo da confecção isso aqui é muito bacana porque trazer a realidade aquilo que você busca é fundamental para que você entenda que costurar pode ser algo simples fácil e descomplicado principalmente isso aí junto conosco junto com o método Descomplicando a Costura você vai conseguir aprender muito sobre como costurar utilizando uma linguagem muito fácil e aí para o pessoal da mídia que está acompanhando tudo seguindo aqui os meninos que são fera o que vocês vão fazer fazer o enquadramento da câmera tudo certinho e assim já vou me posicionar na minha máquina para que eu consiga costurar e mostrar a execução desse lindo vestido aqui que vai ficar na máquina doméstica então prepara para mim deixa tudo certinho conseguiu fazer a angulação tudo certa então o pessoal está preparando aí posicionando as câmeras para deixar tudo certinho e eu vou te mostrar que é possível fazer a costura desse vestido utilizando essa máquina doméstica aqui então vamos ligar deixar tudo certinho para que você acompanhe todo o processo junto comigo trouxe para cá pode colocar a cadeira deixa a cadeira tudo certinho procurar a malha que eu quero tirar o viés que será essa sobra daqui deixar tudo certinho também a cadeira no caso fica lá do outro lado agora porque eu vou costurar de lá para cá para o pessoal ter acesso melhor isso tudo certinho ok deixa eu passar para o lado de lá tudo posicionado tudo certo já vou iniciar a costura linha na mão tudo certinho e aqui deixa eu trazer a minha máquina o pessoal consegue ter uma visão legal aí consegue enxergar ver se o enquadramento está tudo ok está tudo certinho de lá oi deixa eu se levantar aqui isso faz o enquadramento tudo certo para deixar a câmera bem certinha e o pessoal conseguir entender tá bom tudo ok esse é o enquadramento tá gente então vamos lá posicionar o pé da máquina testar a minha máquina ok aqui nessa angulação aqui esse aqui está bacana o pessoal consegue ver isso estamos juntos vamos lá colocar a linha deixar tudo certinho e aí fala para mim quem tem máquina industrial em casa e quem tem máquina doméstica tá me dá um feedback aí do pessoal que eu quero saber quem está lá do outro lado quem está acompanhando aqui eu quero saber que tipo de maquinário vocês tem em casa se tem máquina doméstica se tem máquina industrial eu vou fazer a costura nessa máquina doméstica aqui para atender a um público que me pediu que fizesse a confecção na máquina doméstica tá então eu quero saber de você que está lá do outro lado também se você tem máquina doméstica em casa tem sim tem máquina doméstica me dá esse feedback aí do pessoal tá tem muita gente ok quem tem máquina doméstica diz assim digita aí eu tenho máquina doméstica professor passa a dica aí para a gente tem mais de quase 60 pessoas online isso ok então vamos para cá aqui gente o que a gente vai fazer vai fazer toda todo o processo da costura agora primeiro passo você vai tirar um viés você vai cortar um viés aqui junto comigo o viés vai ser fundamental nesse processo agora então você vai cortar dois dedinhos aqui ó faz uma tirinha corta aqui dois dedinhos faz outra tirinha e aí Lucas eu vou pedir para que você pegue elástico para mim que eu vou precisar dele mais à frente tá lá embaixo a gente vai deixar tudo certinho então aqui gente eu tenho a parte da frente da blusa Bruno aqui está ok o pessoal consegue ver aqui eu tenho os dois viés a parte da frente e a parte das costas isso a apresentação aqui né aqui consegue ver então vamos lá então aqui ó primeiro passo eu vou ombrar a minha peça passar uma costura vou passar uma costura aqui na costura reta fechar a parte do ombro vamos lá vamos fechar o ombro do vestido tá gente aqui ó e aí para fazer o acabamento você pode fazer assim ó uma dobrinha duas dobrinhas olha que bacana e aqui você vem na mesma máquina posiciona e faz a costura novamente aqui ó na parte do ombro tá então você vai vir aqui e vai fazer a costura e esse vai ser o resultado se você tiver mais experiência você vai pegar o outro lado e aqui você já vai fazer de cara esse movimento aqui ó você vai colocar na máquina vai dobrar um e vai dobrar dois põe embaixo do calcador e segue realizando a costura aqui ó já com o material tudo dobradinho de um lado e de outro se alguém tiver alguma curiosidade Bruno alguma pergunta bem bacana você pode soltar ok para me poder esclarecer com quem está lá do outro lado também tá a maior pergunta que tecido é esse tecido que eu estou utilizando é um viscose tá gente o tecido que eu estou utilizando é viscose e aí ó bora para a dica parte de costa da blusa faz um corte por quê? porque isso vai facilitar a sua cliente na hora de vestir tá? faz um corte aqui na parte das costas e aí para colocar o viés e fazer o acabamento bem simples essa técnica você vai dobrar um dobrar dois e dobrar três faz essa marcação põe embaixo do calcador e aqui ó você vai pegar a parte que está cortada posicionar aqui dentro olha dobra a parte de baixo posiciona e dobra a parte de cima e aqui você já vem e faz a costura de um lado e de outro vou trazer aqui também para o outro lado e aí se você tem máquina doméstica em casa e você não consegue desenvolver tantas peças de roupa dentro do nosso método descomplicando a costura nós temos lá a produção de muitas peças utilizando a máquina doméstica e eu te dou muita dica dentro do curso de como que você pode evoluir tendo essa máquina aqui ó como iniciar o seu negócio a partir de uma máquina doméstica tá? então fiz aqui a aplicação do viés na parte das costas olha que bacana o acabamento como fica fica bem massa de um lado e de outro fica perfeitinho tá? e assim a gente agora vai fazer toda a parte do viés do pescoço tá gente? a gente vai fazer a parte do viés do pescoço para isso você pode deixar um pouquinho a mais costurado assim ó para que você possa finalizar com um lacinho nas costas é interessante se assim você quiser e agora a gente vai fazer a costura do viés aqui o pessoal no Tik Tok está pedindo muito se você vende curso se vende modelagem para o pessoal que está no Tik Tok a gente vai deixar um contato tá? já se for possível o pessoal da equipe disponibilizar aí o contato nós temos curso nós temos também o método descomplicando a modelagem tá? o nosso método descomplicando a costura que é perfeito para quem está iniciando e a gente já tem o curso validado por muita gente lembrando que a gente já está em 14 países também ensinando o pessoal costurar com essa praticidade toda que eu estou te mostrando aqui tá Bruno? então pessoal do Tik Tok é só avisar aí que a gente tem sim esse conteúdo temos curso sim tá? na descrição na descrição aqui no Tik Tok logo aí abaixo vai estar a informação que você precisa chama a gente no suporte que o pessoal já está prontinho para te atender tá bom? então eu vou seguir aqui vou iniciar toda a parte do viés gente é muito fácil isso aqui ó professor como é a dica dobra o tecidinho de baixo posiciona o tecido da peça e vem com o de cima aqui ó e aqui você vai conseguir fazer um acabamento do viés perfeito tá? quanto tempo de live Bruno? fala aí para mim 42 minutos 42 minutos vamos lá a gente vai chegar no tempo certinho para fazer a costura do vestido então aqui ó vou seguir ver que bacana aqui então vou fazer ó muito simples ó dobra uma parte traz o de cima e aqui você vai dobrar o próximo tá? se tiver mais alguma informação que o pessoal queira saber passa para que as alunas principalmente que também ainda está aqui e não é aluno e não é aluna nossa presta bem atenção que você está deixando de aprender muito tem modos ainda professor? se tem tem sim tá? então chama a gente aí na descrição abaixo vai estar o pessoal de suporte e a gente vai passar toda a informação que você precisa tá? então bora seguir para cá gente essa aqui está ficando limbo tá bom? viés certinho já já vou dar uma super dica para fazer a manga bufante para você entender como que vai ficar o caimento dessa peça então aqui já concluí a parte do viés pode cortar aqui 450 pessoas online no tiktok ok então o pessoal do tiktok aqui pegado o pessoal do youtube quanta gente tem lá no youtube? pessoal do youtube a gente tem aqui mais 200 costureiras assistindo a live gente para você que está aqui no youtube faz o seguinte pega essa live divide com a tua amiga que é costureira fala para ela que a gente está online aqui está ensinando muito sobre como fazer vestido olha que lindo vai ficar a parte do acabamento aqui perfeito mostrar a parte da frente para que o pessoal enxergue todo o acabamento do viés olha que massa que fica tudo prontinho e agora a gente vai fazer a aplicação da manga tá? então vamos trazer aqui ó Garcia não sei se está vendo de nós já entrega no Rio de Janeiro bora lá deixa eu te explicar como funciona o método descomplicando a modelagem tá? está dentro também do nosso método descomplicando a costura para você que já costura presta bem atenção todo o molde que a gente faz fica disponível em PDF você consegue imprimir na sua casa utilizando a sua impressora e você consegue seguir todo o passo a passo das aulas que a gente coloca aqui no canal do Youtube então isso aí facilita muito para você tá? e ter os moldes na sua casa utilizando apenas a impressora tá bom? então acho que é assim se eu não conseguir ser claro me fala aí que eu consigo passar que eu estou bem focado aqui ó bora lá faltando três dedos para o ombro aqui eu tenho ó o pique tá? ou seja o meio da manga toda essa parte agora eu vou franzir ó fazendo pequenas preguinhas aqui e aqui eu vou fazer uma costura olha que legal cheguei no meio do ombro o que é que acontece? a cava ela é bem maior a cava da manga é bem maior do que a cava do vestido então aqui eu vou fazer dobra número um então você vai fazer algumas preguinhas aqui em cima ó número dois você pode fazendo essas preguinhas até que a parte de baixo fique igual aqui ó então eu vou fazer mais uma e aqui eu já vou fazer a costura direta ó já desse ladinho aqui ó muito fácil esse processo a partir disso o que é que eu vou fazer? vou aqui aplicar um zigue-zague pra gente fazer um acabamento bem legal aqui ó na ponta da minha peça eu venho aplicando um zigue-zague pra poder substituir a minha overlock e assim a minha primeira manga já foi aplicada tá gente dessa maneira aqui ó deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui tá a minha manga olha que bacana aqui tá o desenvolvimento da manga gente ó pra você entender como que tá e como que vai ficar tá na ponta aqui embaixo a gente vai trabalhar com uma elástica e aí eu já vou te dar uma super briga das mangas pode colocar elástico professor franzido pode colocar um elástico franzido tá se aqui ó se o pessoal quiser eu posso deixar essa manga solta se não quiser colocar elástico tá que eu acho que ela vai ficar mais bonita se a manga ficar bem solta aqui embaixo vai ficar com super caimento então é duas opções você pode colocar o elástico franzir aqui abaixo e você pode deixar sem o elástico e deixar a manga solta então nesse caso aqui eu quero optar por colocar um elástico ele vai ficar bonito também 900 pessoas então vamos colocar aqui ó 900 pessoas no tiktok também em todas as plataformas a gente tá aqui quase mil costureiras ao vivo em todas as plataformas gente que bacana então bora esticar aqui isso aí é só a prova de que o pessoal quer aprender muito a costurar e que o pessoal quer desenvolver ainda mais a sua profissão isso é muito bacana aqui ó tô fazendo umas preguinhas traz aqui pra baixo ó e aqui eu continuo esticando Zuleide Maria eu sou do São Luís do Maranhão é o interesse de vencer o curso trabalho quero fazer parte do curso online qual procedimento qual é professor vamos lá Zuleide é só você ir no contato aqui da descrição do vídeo então vai ter o link lá do pessoal do suporte manda um oi que a gente tá lá prontinho pra te atender te passar como que tá e ainda vou dar uma dica pra quem tá aqui tá esse mês agora de outubro o nosso método está com uma super oferta isso aí eu me esqueci de falar pessoal ó que notícia bacana esse mês de outubro o método tá com uma oferta bacana tá e quem estiver dentro do curso tá dentro do método descomplicando a costura recebe também os moldes em pdf recebe mais de 500 aulas ensinando a costurar de uma maneira muito simples como eu tô te mostrando aqui ó que bonito que vai ficar lindo a manga gente ó olha que perfeição pra ficar a manga linda linda eu mesmo faço os vestidos e fico namorando com eles aqui ó que lindo perfeito essa máquina que eu tô utilizando é uma máquina doméstica da cinja você pode adquirir qualquer outra máquina doméstica tá se for por dica do professor você pode adquirir uma cinja facilita que é uma máquina um pouco mais potente mas é uma máquina doméstica também e assim você vai conseguir ter mais êxito tá você vai conseguir ter uma máquina que tem um pouco mais de força um pouco mais de potência então aqui ó faltando três dedinhos o que é que acontece mil pessoas online traz aqui uma preguinha faz mais uma preguinha desse dessa forma e aí pra o pessoal que está online acompanhando todo o processo de desenvolvimento desse vestido pra quem quer saber se nós temos curso nós temos curso online também e dentro do curso eu te ensino a costurar com essa mesma praticidade que eu tô te mostrando aqui ó desse mesmo jeitinho ao qual eu tô fazendo e te ensinando o método tá o processo muito fácil de você seguir em diante então vamos lá deixa eu só alinhar aqui Ana Clara esse curso vale por quanto tempo professor? o curso fica disponível um ano lá dentro da Hotmart na plataforma com ele você consegue acessar todo o material tudo certinho e assim você consegue ter todo o conhecimento durante um ano tá gente? então deixa eu ver aqui alinhar a minha máquina deixar tudo certinho pra que a gente consiga Lucas pega mais um pé da máquina que tá lá do outro lado que eu acho que aqui foi o pezinho da máquina que deve ter parado lá pendurado lá fora no segundo ateliê lá naquela naquela madeira até lá enquanto eu vou passando aqui pra o pessoal tá? então deixa eu ver aqui está tudo ok está tudo certo pra gente ir dando continuidade gente você pode enquanto isso eu vou falando aqui do curso dentro do curso a gente tem mais de 500 aulas isso é muito bacana essa vai pra vocês além dessas aulas eu te ensino a fazer as modelagens que é fundamental que você que costure entenda sobre a modelagem pra que você consiga desenvolver os seus moldes e principalmente entender sobre aviamento entender que é muito fácil seguir esse processo e essa construção tá? então dentro do método é muito simples você entender cada passo a passo ainda daquilo que eu te explico tá bom? se tiver mais alguma dúvida Bruno do pessoal manda aí que a gente responda aqui pra eles tá bom? deixa eu só ajustar aqui e aqui eu vou seguindo oi oi vamos lá manda chamar no suporte tá bom então o pessoal da mídia aqui tá falando que quem tiver dúvida sobre o curso manda um oi aí no suporte que a gente vai passar em frente tá bom? a gente vai passar esse conteúdo aqui pra o pessoal então deixa eu ver aqui seguir aqui em frente tudo certinho deixa eu só alinhar a minha máquina ou pegar a minha outra máquina lá porque aqui acho que foi a questão do pezinho da minha máquina segura só um minutinho mostra aí pra o pessoal Lucas a questão do do desenho da estampa angula ali que eu vou pegar uma outra máquina que é a máquina lá que é a máquina 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 Pessoal, só um momento pra ver se eu tá voltando. Tchau, tchau. Voltamos, deixa eu apresentar uma outra máquina aqui. Oi? Deixa eu trazer pra cá, fazer uma substituição da máquina, que aqui foi no pé da máquina. Oi? Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim, é parecida, tudo certinho. Mas aí eu vou passar uma dica muito bacana dessa outra máquina que eu tenho aqui, ó. Muita gente tem máquina em casa, máquina doméstica. E essa máquina que eu tô com ela aqui agora é uma máquina um pouco mais antiga, tá? Você vai ver que o design da máquina é um pouco mais antigo do que a máquina que a gente tava trabalhando. Porém, é uma máquina que tem muita força também, ó. Deixa eu ajustar aqui, tudo certinho. E a gente dá continuidade, tá? Vou fazer o teste do ponto. E seguir. Vamos lá, alguma outra curiosidade que o pessoal tem aí? Eu tô assistindo com muita atenção, professor. Aprendendo muito e com paciência. Impossível não aprender. Muito obrigado. Entender sobre o processo da modelagem é fundamental. É fundamental. Pra quê? Pra que você consiga desenvolver as suas peças com mais êxito. Todo mundo sabe que costurar é uma arte. Ana Pérez. Sim. No lugar das pregas, das mangas, posso colocar para transir? Pode. Ela pode colocar elástico. Você pode utilizar o elastex também, tá? Sem problema. Muita gente opta pelo elástico porque é mais rápido, né? É mais fácil. Então, você pode fazer essa dica aí pelo elástico tudo certinho. Sem problema. Mais alguma outra dica? Mais alguma outra pergunta? Vai fazer a pence do busto? Vou sim. Vou mostrar a dica aqui, ó. Beleza. A dica do busto. Vou fazer já, já. Deixa eu passar aqui para concluir a manga, tá? Então, vou terminar de pregar aqui a manga. E, em seguida, já faço a pence do busto. Pergunta a ela. Uma dica muito massa para explicar aqui é se a pence do busto, o pessoal prefere que seja na parte mais abaixo do peito para modelar ou mais acima, tá? Tem uma dica aqui. Vou fazer aqui uma segunda preguinha para deixar tudo certo. Isso. Vamos lá. Eu comecei a costurar com... Boa pergunta essa daí. Dividi um pouquinho da minha história com o pessoal. Eu comecei a costurar com 12 anos de idade para ajudar a minha mãe, que é costureira. E aí, eu aprendi com ela a profissão. E, dentro da profissão, foi quando eu entendi que eu poderia viver da costura, como até hoje, de fato, a gente vem fazendo. Então, hoje, eu tenho escola de corte e costura. Hoje, a gente tem os métodos online, que a gente está por aqui. E, assim, consegui montar meu ateliê. E, hoje, graças a Deus, a gente consegue viver muito bem daquilo que a gente está fazendo. Então, isso é muito bacana. Mais alguma curiosidade? Um vestido e uma blusa? Ela já conseguiu fazer? Pergunta aí. Fala para mim, pessoal. Se você tem máquina doméstica em casa. É melhor que você perguntou. Esse vestido a gente poderia... Bora lá. Esse vestido, eu gastei de material nele R$64,00. Está igual o outro material que eu utilizei lá. R$64,00 é o preço. Eu conseguiria vender esse vestido tranquilamente aí por R$120,00, R$130,00, tranquilo, porque ele vai ficar um super vestido. Uma dica para quem não tem máquina de overlock é fazer o zigue-zague e aqui refilar. Se liga nessa dica que eu estou passando para você também. Quem não tem máquina de overlock, faz como, professor? Vem aqui, corta e refila toda essa parte aqui do tecido, tá bom? Mais alguma curiosidade? Aqui está ok. Então, vamos lá. Colocar aqui o outro elástico aqui na manga. E aí, para colocar o outro elástico também, eu tenho uma dica para passar para você, tá? Deixa eu trazer aqui. Sempre que você for trabalhar com o elástico, o início, mostra bem, não estica. E você começa a esticar em seguida. Por quê? Porque isso vai ficar mais fácil. Aqui você pode fazer umas preguinhas para facilitar a questão da largura aqui do braço. Isso é fundamental, tá? Você pode chegar aqui no meio e fazer umas preguinhas, ó. E aqui seguir no zigue-zague. Tudo certinho. Estica novamente. E aqui, ó. Vou seguindo todo o processo. Muita gente tem máquina doméstica em casa. E às vezes, por conta de não ter um conteúdo muito claro no ensino, acaba não aproveitando muito o maquinário que tem em casa para desenvolver as suas habilidades, tá? Então, essa aqui é uma excelente dica para você aí do outro lado, que tem máquina doméstica em casa, fazer as suas posturas e entender que é possível você construir peças do zero com máquina doméstica também. Então, eu vou seguir aqui a dica franzindo todo o elástico, ó. Vou ajustando aqui. E já, já, a gente deixa o vestido pronto. Luzia, chama aí no link da descrição do vídeo que o pessoal do suporte está prontinho para te atender, tá? Aqui a gente vai fechar a parte do braço. Você tem máquina industrial, professor? Tenho, sim. Do TikTok. A gente tem bastante máquina industrial. Eu estou optando hoje por fazer a live na máquina doméstica, porque muita gente tem me pedido, professor, faz a live na máquina doméstica para que a gente consiga entender um pouco mais, para que a gente consiga ter mais técnica de costura. Então, estou fazendo hoje aqui, mas a última live também a gente fez lá na máquina industrial, tá? Mais alguma pergunta? Se tiver só... André, gostaria de saber qual a melhor máquina para a vizinha. André, a melhor máquina que envia com a Singer Facilita Pro, tá? Que é a minha próxima aquisição, para poder mostrar bastante aqui para vocês também. Então, aqui, refilo, corto todo o final. Venho aqui, para quem não tem máquina de overlock, por exemplo, a máquina de costura reta e principalmente a máquina doméstica que faz zigue-zague, substitui muito bem. Então, você pode costurá-lo aqui. Vou lá do outro lado. Costurar mais em cima. Cortar mais aqui em cima. É ok. Tá? Então, aqui eu vou fechar a outra parte do ombro, a outra lateral aqui da blusa. Já, já, fechar a parte da saia e mostrar o resultado do vestido, tá bom? Néia, todos os dias tem live? Néia, a gente faz live, geralmente na quinta-feira, alguns casos na terça e quinta, tá? Em alguns casos na terça e quinta. Mas, esse conteúdo inteiro que a gente está abordando agora, que é falando sobre vestido, principalmente para o pessoal que estava pedindo moda evangélica, então, a gente vai dar uma intensificada nesse conteúdo todo aqui para vocês, tá? Marinho, eu tenho que te falar com uma pessoa que não sabe costurar nada, consegue aprender o básico em quanto tempo? Sim. Bora lá. Dependendo do esforço que você tenha, isso é muito relativo de aluno para aluno. Por exemplo, dentro do nosso método, eu ensino para você do zero, tá? Eu ensino para você do zero, desde o corte até a costura das primeiras peças. Então, não tem um tempo muito determinado, mas aí você consegue, com esforço, ir mais longe, tá? Bora fazer a pinça do busto aqui, ó. Parte da blusa, colocada aqui acima, e aqui eu vou dobrar no meio, faz um pique, ó, de um lado e de outro, marca o meio da tua peça, é importantíssimo que você marque o meio, porque aqui você vai pegar lateral com meio, e aqui você vai fazer uma costura, vai fazer uma pinçezinha aqui, ó. Então, eu vou trazer para cá e fazer a minha pinça aqui, utilizando a costura reta, tá? Então, aqui eu venho e executo a minha pinça. Isso aqui é uma dica muito massa para vocês. Ana, Falex, nesse curso tem camiseta, professor? Tem sim. No curso, a gente tem camisa, tem camiseta, a gente tem pijama, tem baby doll, tem camisola, tem saia, tem short, tem blusa, tá? Então, o curso tem jardineira, o curso é bem recheado para quem está iniciando, então tem muita oportunidade lá dentro, você aprender muito, mas muito mesmo. E um detalhe, toda vez eu esqueço de falar esse detalhe, que é importantíssimo. Esse mês o curso está em oferta, tá, gente? Esse mês o curso está em oferta, então, para vocês aí, que estão acompanhando, principalmente no TikTok, e o pessoal aqui do YouTube também. Então, deixa eu focar aqui e mostrar o resultado, tá, gente? A blusa está feita, vou deixar aqui, a blusa está feita, e agora a gente vai fechar a parte da saia. Está aqui, ó. A saia, o que é que acontece? A gente vai fechar toda essa lateral, consegue explicar aí, consegue mostrar bem direitinho? Toda essa lateral aqui. Então, vou voltar, fazer a costura, fechar toda a parte da saia. Para o pessoal que está lá no TikTok, na outra rede acompanhando, eu me chamo Johnny Cleibson, sou professor de corte e costura, para muita gente que está chegando aqui no YouTube também, já costura há mais de 20 anos, tenho uma escola de corte e costura, hoje estamos no digital, ensinando o pessoal a costurar de uma maneira muito simples e muito fácil. Está bom? Então, sou do limoeiro, sou pernambucano, e a gente está trazendo semanalmente, muito conteúdo, a gente tem conseguido alcançar muita gente, tem muitas alunas aqui que já aprenderam a costurar do zero conosco, e já conseguiram montar esses ateliês, isso é importante mais dividir com vocês aí no outro lado, essa conquista, essa vitória, tá? Então, peça finalizada, fechada, agora eu vou fazer um acabamento aqui no zigue-zague, tá? Então, eu vou fazer duas dobrinhas, e aqui eu quero finalizar no zigue-zague, vai ficar bem fácil, vai ficar um acabamento bem bonito também. Então, eu vou trazer para cá, tudo certo, posiciono, e aqui eu sigo, fazendo a mesma situação. Vê que bacana que fica o resultado da minha costura aqui no final, estou dobrando toda a auréola aqui para dentro da saia, fazendo essa dobra aqui, dobro um, dobro dois, e vou embutindo toda essa parte, dobra um, dobra dois, e não consigo. É, vamos fazer o seguinte, para você que está procurando o valor, chama o pessoal do suporte, que eu tenho certeza que os meninos lá vão te passar a condição de aquisição de maneira muito fácil, tá, gente? Para quem está aqui no YouTube, acompanhando as dicas, ó, dobra um, dobra dois, segue a costura, dobra um, dobra dois, embute toda a costura, ficou toda embutida aqui a lateral. Ficou bem certinho aqui, ó. E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai juntar a saia à blusa. A gente vai fazer essa junção aqui, ó, de uma peça à outra. E para isso, você vai desaversar a blusa junto comigo, corta todas as linhas, você vai desaversá-la, como eu estou fazendo aqui. Após desaversar, você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui, ó, esse corpo da blusa, você vai juntar, e aqui, ó, você vai pegar a saia que está aqui, vai colocar a blusa aqui dentro, nesse formato. Uma lateral, você vai trazer para cá, e aqui eu te aconselho a fazer logo um ponto ou uma costura, você vai trazer aqui, ó, prendê-la, e a outra lateral do outro lado, você vai fazer a mesma situação, tá? Você vai prendê-la lá também. Então, vou colocar aqui a linha, vou prender aqui, ó, de um lado, lateral da minha peça, com a lateral da minha saia, traz ela aqui, prende, tudo certinho, faz um retrocesso, e aqui, ó, lá do outro lado, você vai também prender aqui, na mesma natureza, tá? Então, traz para cá, e faz a costura também da peça. a partir daqui, você vai prender toda a parte da blusa na saia, aqui, gente, ó, estou optando por trabalhar no zigue-zague, para prender uma peça na outra, que fica bem mais interessante, e aqui eu já consigo um bom resultado, vou prender o outro lado, e já já, a gente já consegue apresentar o resultado do vestido, tá? Bem facinho aqui, ó, segue prendendo no zigue-zague, e aqui, ó, onde ficou qualquer refilo de tecido, qualquer margem de tecido, você vai vir com a tesoura, e você vai fazer esse corte aqui, ó, você vai fazer a limpeza da peça, tá? Segue toda essa etapa, faz a limpeza da peça, e aqui você vai, simplesmente, agora, fazer a aplicação do elástico, traz aqui acima, e agora você faz essa aplicação aqui, ó, estica e costura, estica e costura, você estica o elástico e vai costurando ele sobre a peça aqui, ó, novamente aqui do outro lado, estica o elástico, posiciona, estica, posiciona, e aí, para a parte de baixo, agora é só fazer o abanhado da peça do tamanho que a sua cliente decidiu usar, e aí eu quero apresentar esse modelo para vocês hoje de maneira um pouco mais diferente, tudo certinho? Segui aqui? Então vamos lá, então deixa eu fazer aqui o abanhado, dica do abanhado, para você que tem máquina doméstica como essa daqui, tá? Presta bem atenção, dobra aqui, traz aqui, em cima, quando você for fazer a costura, a dobra, tem que estar no meio do calcador aqui, ó, meu tecido, eu dobro em direção ao meio do calcador, faça uma dobra, e ajusto aqui, ó, e isso eu vou fazer na minha peça inteira, dobro, e costuro, e aqui eu vou fazendo o meu abanhado, de ponta a ponta, como eu sei que esse vestido vai ficar muito bonito, e merece uma excelente apresentação, eu queria aquele manequim preto para a gente vestir, porque ele vai ficar topado lá, tá? Vai ficar muito bacana naquele manequim, a apresentação desse vestido aqui que eu quero fazer, ó, fazendo todo o abanhado, tudo certinho, de um lado e de outro, vou seguindo aqui, para quem está iniciando e não tem tanto valor para fazer investimento numa máquina industrial, você pode investir numa máquina doméstica, como essa aqui que eu estou costurando, ou se você já puder de cara investir numa máquina de costura reta, numa máquina de overlock industrial, segue para elas que aí você seu investimento com certeza vai ter um grande retorno, tá? Então, toda essa dica que a gente passa, todo esse processo aqui, é para te ensinar e principalmente mostrar para você que é possível costurar, tá? Utilizando uma linguagem muito simples, muito fácil, utilizando técnicas diferentes, mostrando caminhos diferentes e principalmente trazendo novas oportunidades. Para você que está acompanhando tudo aqui, que essa semana em especial, muita gente nova chegando aqui nas redes sociais, muita gente entendendo e buscando conhecimento sobre costura e aqui, ó, a gente vai seguindo todo esse processo, todo esse passo a passo aqui, ó. Quase que pronto, quero mostrar algumas curiosidades sobre essa peça, tá? O nome dessa máquina aqui, ela é uma máquina um pouco mais antiga, tá? Se você puder mostrar essa parte aqui para o pessoal ver. Essa máquina aqui é um pouco mais antiga porque muita gente tem máquina que acha que só máquina moderna é que dá conta do recado e às vezes a máquina mais antiga tem uma mecânica, por exemplo, essa parte aqui, ó, que ela é toda de ferro. É importante mostrar esse detalhe que esse suporte da máquina aqui, ó, ele é todo de ferro, é muito bacana e isso aqui você, toda vez que for comprar uma máquina, observe essa parte aqui embaixo, se ela for de ferro ela é muito bacana e ela vai te dar um suporte maior na hora de fazer a costura, tá? Então, vou subindo aqui o abanhado para concluir. e aqui eu finalizei a costura, tá? Então, agora eu quero apresentar o vestido. Enquanto eu vou me posicionando, o pessoal da câmera vai se posicionando também, o que é que acontece? Vou pegar meu manequim e já vou me posicionar lá no enquadramento, tá? pedir para usar esse manequim preto que eu achei muito bonito e ele vai dar uma resolução muito bacana aqui para o resultado do vestido. Vou trazer para cá, para o canto, a minha máquina para poder deixar a parte da frente bem livre para quem está em casa acompanhar e mostrar principalmente todo o processo da construção. Falar sobre o molde, sobre o processo que nós usamos para fazer a construção do molde e o resultado, tá? Aqui em mão eu já tenho o meu vestido, tudo certinho, está aqui na minha mão. Aqui eu tenho o molde que a gente construiu ele hoje utilizando uma folha, duas, três, quatro, cinco, seis folhinhas de ofício aqui, nesse formato. Para muita gente que está chegando, para muita gente que está acompanhando todo o trabalho que a gente desenvolve aqui, muita gente nova, principalmente essa semana como eu já falei, que a gente recebeu um fluxo muito alto de pessoas. E muita gente perguntando a mim, professor, você tem curso online? Professor, você tem curso online? Dentro do seu curso a linguagem é bem explicada? O método que você aplica é bem claro? Te garanto que ainda é mais claro do que esse processo que eu estou te mostrando aqui. Tá? Para o pessoal que está acompanhando passo a passo, pegando as dicas, pegando todo o manejo daquilo que a gente faz, é muito importante passar para você que existe uma fórmula e que existe um processo onde a gente facilita para que você consiga costurar as suas peças com mais eficácia e com mais resultado. Tá aqui, ó, o meu vestido, vou desaversar ele porque eu quero ver o resultado, tá? Porque eu sei que ele ficou muito lindo e aí eu quero saber do pessoal em casa, deixa eu só mostrar ele aqui, ó, o resultado dele. Baixa mais um pouco isso aqui, porque a mesa fica na frente, é possível tirar a mesa para a gente apresentar o vestido bem certinho, eu acho interessante mostrar o resultado dele todinho aqui. É possível fazer o enquadramento mais do lado de cá para a gente mostrar e isso traz lá o suporte para mim colocar o manequim ou vai para o lado dele. Pronto, aqui é bacana. Isso, ok, vamos lá. Uma novidade, posso soltar já aqui para o pessoal, posso soltar? Vamos lá. Presta bem atenção. Para muita gente que está chegando aqui nesse momento e está acompanhando, nós estamos preparando agora em novembro a semana do vestido perfeito. Lá, eu vou te ensinar muita dica, muito passo a passo para que você consiga dominar ainda mais tanto o processo da costura quanto o processo da modelagem e o processo da construção de cada uma dessas peças, tá? O link vai ficar disponível lá no grupo do WhatsApp, então tem um link onde você vai procurar aqui na descrição, você vai clicar, você vai entrar lá dentro do grupo e você vai ficar aguardando e eu vou te passar muita dica para que você consiga entender a semana do vestido perfeito que a gente está preparando. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para você que está iniciando e principalmente para você que já faz parte desse projeto todo aqui, tá? Isso aí eu vou abordar agora o pessoal aqui da mídia falando comigo. Gente, essa pedida é inteira do vestido, tá? Muita gente vem pedindo vestido, mas principalmente para falar sobre moda evangélica que tem ganhado disparadamente aqui dentro dos conteúdos que a gente vem postando e interagindo com vocês. O conteúdo de moda evangélica eu tenho certeza que vai auxiliar muito a sua produção aí dentro do ateliê e principalmente desenvolver você ainda mais como costureiro. Então, atendendo a esses pedidos que são inúmeros no YouTube, aqui, no Instagram, lá no TikTok, no Kawai, em todas as plataformas ganhando disparadamente sobre a moda evangélica. Se você quer aprender mais, o link vai ficar disponível para que você caia lá no grupo e fique no aguardo porque eu te garanto tem muito conteúdo bacana chegando por aí e uma super novidade falando sobre vestido e sobre moda evangélica. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar o suporte tudo certinho. Pegar aqui o suporte para a gente colocar lá. Deixa eu posicionar aqui isso e aqui eu quero apresentar o resultado. Posso vestir na mesa porque vai ficar mais interessante e depois a gente posiciona ele lá. Está aqui o vestido. Quero posicionar ele na maniquim. Gente, é muito tecido. Três metros e meio. Quatro metros de tecido de fogo que a gente utilizou para chegar nesse resultado aqui. Então, vou posicioná-lo na minha maniquim e o resultado dele eu sei que vai ficar incrivelmente lindo. Deixa eu ver ele para mim primeiro para poder eu ajustar e depois mostrar aí para as meninas o resultado. Está para quem está acompanhando. Amei a estampa. Achei que ficou chiquérrimo aqui também o resultado. dá só uma olhada aqui que lindo que ficou e aqui falta só um acessório bem chique um cinto ou algum outro detalhe desse tipo para fechar com chave de ouro aqui. Deixa eu só ajustar para colocar aqui no suporte tudo certinho e mostrar esse resultado aqui. E aí eu quero que o pessoal de casa comenta para mim se gostou desse resultado. Gente, o vestido ficou lindíssimo aqui. Mostrar o detalhe da manga novamente. A manga que tem um excelente caimento e aí fala para mim se você gostou do resultado. Deixa eu mostrar aqui a parte das costas onde a gente finalizou a queda aqui com o lacinho que você pode discretamente guardá-lo aqui dentro do vestido. E o caimento e o corte dele ficou perfeito. perfeito, perfeito. Alinhar aqui o corte da saia em bodê bastante tecido e aqui está o resultado. Para fazer a construção desse vestido a gente utilizou volta a falar folhas de ofício foi a base para a gente chegar nesse resultado aqui. Para o pessoal que está no YouTube e que está pedindo muito esse conteúdo para que a gente venha novamente falar sobre criação do vestido sobre como montar sobre como explicar sobre metragem sobre construção do molde sobre acabamento sobre maquinário pega todo esse material e envia para quem você conhece. E aí vou te passar o restante das informações que está faltando para você entender. Agora em novembro vai acontecer a semana do vestido perfeito onde a gente vai abordar muito a moda evangélica e para mim eu quero saber se você está aí do outro lado coladinho comenta aqui na live professor explica bem direitinho sobre moda evangélica se você quer saber disso coloca aqui eu quero aprender sobre moda evangélica e aí eu vou trazer muito conteúdo com essa linguagem muito fácil para te explicar tá? Mais cinco minutinhos para a gente interagir se tiver mais alguma dúvida mais alguma pergunta você pode mandar lá e aqui para o pessoal que está acompanhando deixa eu só falar alguns detalhes para vocês muita gente que chega por aqui pergunta professor o senhor tem curso online? o senhor tem algum outro produto que possa ensinar a gente de maneira mais fácil? Tem um método chamado descomplicando a costura lá dentro do curso eu te explico o passo a passo de como você criar os primeiros moldes de como você graduar os moldes de como você fazer o tamanho P do tamanho P para o tamanho M do tamanho M para o tamanho G e assim eu vou te dando toda essa referência dentro do nosso método são mais de 500 aulas um detalhe importantíssimo para te falar é que também a gente disponibiliza os moldes em PDF para você imprimir na sua impressora aí na sua casa montar os moldes junto comigo e fazer o corte da sua peça sem medo de colocar o tecido a perder um outro bônus que a gente tem dentro também do curso dentro do método descomplicando a costura é onde você aprende no final no último módulo também a fazer um vestido muito bacana um vestido de festa você aprende a fazer um cocelei que é uma peça clichê top que está dentro aí de todo ateliê é necessário que você costureira domine também outras técnicas então o curso é muito completinho então para você que está de fora e ainda quer mais informações clica aqui e fala com o pessoal de suporte manda ok só para reforçar aqui dentro desse conteúdo da moda evangélica que a gente vai abordar com toda certeza mas atendendo muito mais aos pedidos de vocês aí do outro lado sobre as modelagens plus size tá então muita gente pedindo aqui mais informações clica no link fala com o pessoal do suporte vai lá para o grupo do whatsapp tem muito conteúdo ainda para a gente chegar colocar aqui para vocês para que você consiga desenvolver ainda mais tá para quem acompanhou até aqui um beijo para vocês fica ligadinho ainda esse final de semana tem conteúdo novo e a gente pausa por aqui te ensinando muito mais a descomplicar a costura e descomplicar a modelagem vem comigo vem fazer parte desse projeto para que você se torne uma costureira ainda de mais valor agradecer mais de mil pessoas acompanhando aqui muito massa mais de mil pessoas interessadas por corte e costura e assim tem mais algum aviso ali da mídia estou esperando só o Lucas que ele vai trazer ali tá e ele vai finalizar com aquela velha frase que eu amo de verdade tá cheiro do coração para todo mundo foi massa mostrar esse resultado amei amei costurar esse vestido aqui junto com vocês e aí manda para tua amiga envia essa live e diz a ela amiga achou um costureiro que está descomplicando demais a vida da gente manda você vai ter os conteúdos em primeira mão isso e para quem é aluna nossa aluno nosso vai receber o conteúdo em primeira mão se você ainda não é aluno se você não é aluna se você não está junto conosco dentro desse método preste bem atenção que o link está aqui embaixo fala com o pessoal do suporte e eu te espero por lá mais alguma informação pessoal da mídia tudo certinho beijo vou deixar vocês com essa imagem lindíssima desse vestido que eu amei fazer estou apaixonado por esse vestido aqui pelo resultado que ele ficou tá lindíssimo top demais beijo e até breve gente valeu tchau 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 tchau